Eu tive uma corrida muito difícil, no início com problemas de pneu, depois meu problema passou a ser o câmbio, porque sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou. E aí foi quase o fim pra mim. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro, e aí o esforço que eu tinha que colocar pra guiar, pra segurar o carro no volante era maior ainda, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E eu achei que não ia ganhar. Quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos pra chegar a isso, e hoje eu lutei tanto, vai ter que estar. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho